Fala família, aqui quem fala é o Cenezoca e hoje estou aqui para mostrar para vocês a minha ideia de vídeo Que no caso é conseguindo todos os ativos antes do Gang Beasts Não foi muito difícil, já que são coisas que dá para fazer simplesmente jogando Consegui fazer isso num dia inteiro, só uma tarde inteira para falar mais específico Foi bem fácil Então as duas primeiras que eu fiz foram Onda Curta e a Vídeo de Segurança Eu tinha que vencer uma onda do modo de ondas E do aviso de segurança fugir uma vez do morredor Onde eu estava prestes a morrer E depois que acabei fazendo também outra que era o cabeção Onde eu tinha que dar uma voadora e cabecear o inimigo Foi até que bem fácil de se fazer Tá aí uma... Quase morri agora, é Mas eu vou passar para frente onde eu consegui realmente fazer isso Das três que eu fiz, a mais difícil de se fazer foi a do morredor Onde eu tive que cair nele e voltar sem morrer E foi mais difícil porque realmente uma dor tipo era de... Não sair dele não é tão fácil ainda Considerando que partes da roupa que o meu personagem estava usando me atrapalhavam como o gorro de papai noel Mas eventualmente eu consegui E depois de algumas tentativas eu finalmente consegui Com a ajuda do meu gorro de papai noel Que me soltou bem na hora Eu consegui A Vídeo de Segurança foi a primeira que eu consegui E as conquistas apareceram na tela Elas apareceram realmente na tela Só que eu vou até de gravar de maneira errada Então ela não capturou as conquistas Só a tela do jogo Então por isso que foi meio... Então eu estou tentando botar aí na edição para vocês mesmo Depois uma coisa que eu tinha que fazer é vencer uma das ondas Que como vocês podem ver foi... Eu consegui Só que aí esse cara demorou um pouquinho para morrer Só isso mesmo Mas eu consegui Como eu já estava esperando há um bom tempinho esse cara morrer Eu tive que dar uma forcinha para ele morrer Isso mesmo Socando a boca dele Esse puta puta demorou pra caralho para morrer Mas eu consegui finalmente Veio a segunda parte da onda Onde foi eu conseguir concluir a cabeçada Olha lá a cabeçada vindo De praxe eu derrubei só dois de uma vez E acabei conseguindo Então a da cabeçada foi a parte mais fácil que eu consegui de primeira Olha lá Eu morrendo agora Porque eu saí vitorioso né Olha lá Falou família Então eu parti logo para fazer outras duas Que eram as no mapa da boia Onde eu tinha que subir na boia E outra que estiver na água e voltar para cima do gelo A parte da boia De subir na boia foi a mais fácil de todas Eu realmente só tive que subir na boia E outra E outra foi Mais difícil Que eu tinha que Estatar na água E antes de me afogar Eu tinha que subir de volta no gelo Foi essa foi mais difícil Que me fez ficar um tempinho no mapa Mas eventualmente Com a outra Do moedor Eu consegui também Como vocês podem ver Logo na possibilitativa Eu consegui realmente subir na boia Já pulei Para tentar Tentar fazer outra Subir no gelo Só que foi um pouco mais difícil Do que eu pensei Que fez me levar bem tempo Bem Do fundo do mar Família Bom essa durou um pouquinho Então eu acelerei esse vídeo Porque eu tentei bastante Uma hora eu consegui Só que aí não deu certo Porque eu não voltei do gelo Eu não estava prestes a morrer Mas depois eu subi na boia E ó Eu vou subir no gelo Porque eu consegui Então quando eu consegui Essas duas Só vou partir para as próximas Ok Nas próximas Eu ia realizar três dessas Nessa fase dos caminhões Uma consistia em Subir em cima de um caminhão Outra entrar dentro do caminhão E outra pular três placas seguidas Também não foi difícil Ok Já foi uma Vamos fazer de dentro agora Ok Foi a segunda Agora precisamos pular as placas Apenas Ok Ok Agora a próxima placa Dá para pular Vamos lá Ok Um, dois, três E Show Show Pulei, pulei Falta Opa Aqui ela não dá Então eu ia fazer o seguinte Agacha aqui Pronto É Natal Corra Show de bola Aqui a próxima Dá para pular Só preciso subir aqui em cima Beleza Beleza Agora você vai agachar de novo Olha o brigadão Vai Baixa a cabecinha Boa Nossa, os caminhões estão empurrando muito Ok Agora falta só pular Essa Um, dois, três E Foi Foi Olha lá Conquista cansada Trajeto longo Fula Família Ai Beleza A próxima que eu ia fazer Era de quebrar Tinha que quebrar as escadas Desse mapa da torre Completamente E sobreviver Só que A parte mais difícil Era realmente sobreviver Porque as escadas Quebrava completamente Você tinha que ser rápido Para voltar Mas eu tentei uma vez Ali Duas E na terceira Eu já consegui Consegui chegar aqui em cima Tenho que quebrar as escadas Chegar em cima Ok É isso mesmo Consegui Vamos Boa Mais uma conquista Para a conta Boa Família Uh Uh Bom A próxima que eu tinha que fazer Eu acho que foi Que eu mais demorei Para fazer Que era Eu tinha que entrar Dentro de um container E a outra Que eu tinha que derrubar O container Sem eu cair A parte de derrubar Sem eu cair Foi a mais difícil mesmo Mas Demorou um tempinho Depois Mas eu Aí eventualmente Eu consegui Eu consegui Achei que eu teria perdido Naquela hora Mas eu consegui Chegou uma hora Que eu até achei Que eu teria conseguido Mas como acabou Que não fui eu Que derrubei o container Mas sim O efeito do próprio jogo Não contou Então eu tive que tentar De novo Ai quebrou Mas não foi eu acho Não quebra comigo Tá Boa 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 Não Vou cair Vou cair Não 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 Boa Boa família Boa Deu 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 Então a próxima Era Era o mapa do ring Onde eu teria que Pular do ring E cair na arquibancada Que foi um pouquinho Mais dificilzinho Mas também Eventualmente Eu consegui É Essa foi realmente Muito difícil Gente Eu sofri bastante Pra fazer essa Então Final Depois de muitas tentativas Finalmente Eu consegui E essa foi Nossa Eu até consegui de primeira Quando eu comecei de novo O mapa lá Puts Pulei Pronto Consegui bem Finalmente eu consegui essa Então vamos pra próxima Então Eu fui fazer a mais fácil De todas Que era a lista de desejos Onde eu existia Eu ir no mapa das vigas E me jogar no cano amarelo Laranja que tem lá É amarelo É laranja 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 Essa foi a mais fácil Até tive que rolar um pouquinho Aqui ó Pronto Só me joguei Pronto Foi Essa foi a massa Fácil de todas Então vamos pra próxima A próxima era do incinerador Onde eu tenho que Cair no fogo E voltar Sem morrer Tipo Tá bem perto De morrer e voltar Dá pra ver Que eu tentei Eu achei que tinha ido Nesse primeiro aí Mas acabou que não foi Então Não deu tanto trabalho Assim Mas entender Do jeito certo De fazer Então eventualmente Também eu acabei conseguindo Isso é um risco de ser incinerado Por isso que eu Opa Contou família Boa Boa Conquista cansada Carne assada A próxima era ganhar Um modo futebol Do jogo Sem tomar nenhum Gol do seu aniversário Só que o problema Que puxar online Eu tentava E não tinha Bustamente ninguém Jogando esse modo Online Então eu tive que Conseguir outro controle E colocar um player 2 No jogo E deixar Esperar o tempo acabar Até que eu ganhasse Então foi fácil De fazer Só foi chato De esperar Então família Consegui botar um player 2 Aqui Consegui botar um player 2 Aqui Vai contar com um adversário Então eu acho agora Só esperar mesmo Não vai estar saindo Mais o som Mais aqui Ok Toma 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 Bom E para a pena Última Que faltava só Essa e mais uma Eu teria que destruir Esse cabo do elevador Destruir os cabos do elevador Sem cair Que também não foi difícil Já estou acostumado A fazer isso Já Estou considerando Que eu jogava Esse jogo bem antes De fazer esse vídeo Então Só que Quebrar o cabo de elevador foi fácil Posso chutar também Posso bater Opa Calma aí que tá acabando meu tempo de segurar Quebrar isso aqui Quebrou, boa Com isso é completo né Balança, balança não vou cair Segurei, boa Bom e pra última Finalmente da lista teria que ser A gôndola Eu teria que quebrar os cabos da gôndola sem eu cair Que é quase a mesma coisa do elevador Só que de começo eu não tinha entendido Eu tava tentando quebrar os cabos de fora De baixo ali Só que eu teria que quebrar os doizinhos ali de cima Então eu fiquei um tempinho tendo que entender mesmo Quebrando de baixo e não indo Então eu só vou passar pra parte onde eu realmente conseguir Quebra Quebra, 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 quebra Quebrou Segura, segura Boa família Foi Consegui uma última conquista Boa Bom família Como vocês puderam ver Foi realmente fácil Só 19 conquistas Que você Faria normalmente jogando o jogo Só fiz aqui Usei como ideia de vídeo Pra fazer mesmo O vídeo Fiz todas as conquistas ali Que eu conseguia Que foram fáceis no caso Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Por favor deixa um like E é isso Falou família Tchau 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 Tchau